E aí Tem um que está morto aqui Tem que está morto Então já tira ele Eu já vou tirar só para não causar um impacto Ele tem que escapar Deixa Deixa É, eu estou no primeiro da caixa Ela está brava, hein? Vamos lá Pera aí, irmão Legal, né? Serviço É melhor para ser gravado de cá também Perto da gente Já vi do lado da caixa A gente consegue pegar todo mundo mesmo Isso, boa Pode ir Olha lá Olha lá Olha que felicidade Cadê ele? Aqui, olha Cadê ele?